Ele não foi mais Ele passou de ovelhas Também sonhava O sonho que Deus o desestava Foi a cintura O sonho que Deus faz Todo o poço Ele sabe E o poço simples Que de coragem sobrou É ser o meu amor Mas o sonho não pode acabar Neste sonho Deus te fez sonhar Se vier Eu demorar Eu perdi Tenha fé Você vai Perdi Pode o vento mais forte Soprar E a chuva E a cruz Também pode cair Sua casa não vai Desabar E a sua peça De Deus Para você Eu sou cumprido Aleluia Amém.